Galera, é só um aviso rápido, a imagem tá meio zoada ainda, que eu vou mexer no negócio sem querer, mas é rápido aqui, só pra avisar que eu fiz o Igor Responde, o link tá na descrição aí, é que o vídeo não foi lançado na box de vocês, eu acredito que esse aqui vai, se esse aqui não for, eu vou apagar, é, se... é, foda-se, eu vou apagar e vocês não vão saber, mas vambora ver esse vídeo que vai pra box, e eu acho que vocês não receberam o Igor Responde, que eu lancei 11 horas, foi meio dia por aí, tá na descrição, o primeiro link me desculpa, o Igor Responde, as respostas aí, dá uma olhada, que ficou legal, e é nóis, fui, valeu.